Padrão Web News, o seu canal de notícias. Gente amiga, gente querida, eu sou Edilson de Oliveira do canal de notícias Padrão Web News, falando da quinta Copa Liga Pratas da Casa, fase semifinal do futsal no ginásio de esportes Irmãos Toledo. Oferecimento, serve festa grill em Neves Paulista com ampla loja para melhor atendê-los. Cervejas de várias marcas e estilos extremamente geladas. Também conta com variedade em destilados. Tudo para a sua festa. Carvão, gelo, locação de mesas e cadeiras, loja completa. Serve festa grill, rua Capitão Neves 498, próximo à Praça Central. Telefone 17 98138 meia dois e meia oito. Ligue e faça sua encomenda. Dezessete nove oito um três oito meia dois meia oito. Neves Paulista sediou neste último sábado dia oito jogos das semifinais do futsal, com quatro jogos. No sub oito, Neves perdeu para Polone por dois a zero e deu adeus à competição. E no sábado dia um em Jaci, Jaci perdeu por um a zero para União Paulista, que faz a final contra Polone. No sub nove, Neves foi para a final ao vencer o Barana por quatro gols a zero, com três gols do Gabriel, da Silva Furlane e um gol do Lucas. E faz a final contra Jaci, que venceu Polone por quatro a zero. Gabriel da Silva Furlane foi o grande destaque da partida. No sub dez deu Neves novamente. No tempo normal houve empate por um a um e nos pênaltis garantiu sua classificação. Quatro a um. Agora Neves enfrenta Polone que venceu Jaci por três a zero. No sub onze, vitória de Neves por quatro a zero sobre Jaci enfrenta na final Nipuan que eliminou Polone por três gols a um. Os gols de Neves foram anotados por Miguel, Eric e dois gols do Pedro Henrique Santana, Carlos, camisa nove. No futsal feminino a final ficará com Neves Paulista que venceu Adolfo por sete a dois contra Mendonça que venceu Nipuan por nove tentos a um. As finais ocorrem em Ubarana em data a ser definida. A equipe organizadora fez uma entrevista com Gabriel da Silva Furlane. Vamos acompanhar? Bom pessoal, acabou de acontecer a semifinal da categoria sub nove, onde Neves ganhou da equipe de Ubarana na semifinal. Estou aqui com Gabriel Furlane. Gabriel, qual que é a sensação? Está feliz em ter classificado para a grande final? Ah, estou. Também tenho que agradecer ao time e também para os treinadores que sempre estão me ajudando a me ajudar. Está confiante para a final? Sim. É isso. Gustavo, qual que é a expectativa para mais uma final classificada na categoria sub nove, junto com a dez. Qual que é a expectativa? A expectativa é boa. Chegamos fortes durante a competição, vencemos todas as partidas, confirmamos hoje o que fizemos na campanha e esperar para o final mais um grande jogo e que no final possa se dar bem e que saiba o vencedor melhor. Parabéns, Gabriel. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos.